Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se ligando aí meu irmão, esse aí é o mano DJ, isso a Globo não mostra Ha 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 ha, o DJ vai te papar, ha 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 ha, o DJ vai te papar, no beco em qualquer lugar O DJ vai te papar, no beco em qualquer lugar, o DJ vai te papar Ô novinha, igual a nó não tem, vê se deixa de gracinha e parar de nhen em em Ô ô novinha, igual a nó não tem, vê se deixa de gracinha e parar de nhen em em O Nidonite, salamemingue, a piranha que o papai vai pegar hoje é você O Nidonite, salamemingue, a piranha que o papai vai pegar hoje é você O DJ vai te papar, ha 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 ha, o DJ vai te papar, ha 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 ha, no beco em qualquer lugar O DJ vai te papar, no beco em qualquer lugar, o DJ vai te papar Eu não falei, eu não falei, eu não falei que ia vir mais uma braba, ha 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 Terror deles, sonho delas, mano DJ, pica na sereca Ô novinha, igual a nó não tem, vê se deixa de gracinha e parar de nhen em em Ô ô novinha, igual a nó não tem, vê se deixa de gracinha e parar de nhen em em O Nidonite, salamemingue, a piranha que o papai vai pegar hoje é você O Nidonite, salamemingue, a piranha que o papai vai pegar hoje é você O DJ vai te papar, ha 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 ha, o DJ vai te papar, ha 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 ha, no beco em qualquer lugar O DJ vai te papar, no beco em qualquer lugar, o DJ vai te papar Aí nós toca, eles curte, eles copia, eles gostam Se a Globo não mostrou, mano o DJ mostra O DJ vai te papar agora, o DJ vai te papar, ha 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 E o DJ vai te papar, ha 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 O DJ vai te papar, a piranha que o DJ vai te papar E Eagles não tem, vê se ваши pra passar